Meu Deus, Patife! E o Diablo Immortal? Parou, cansou, não vai me jogar? Fala, meus queridos, tudo bem? Sim, estou de volta, senhoras e senhores, tá? Tô mais um momento, tô naquelas, né? Voltei, tô muito triste todo esse tempo que eu fiquei ausente do Diablo Immortal, tá? Porque, mano, eu tô muito no hype pro Diablo 4, não vejo a hora de sair Diablo 4, e aí eu tava até pensando em, tipo, em rejogar talvez o Diablo 3 na próxima season, né? Tá pra vir season nova e tal, ou talvez jogar o Diablo 2, o Reforged, que eu joguei muito pouco, e ele tá um jogo excelente. Mas aí eu vim pro Immortal, falei, vamos ver como é que tá o Immortal, mano. E eu entrei, o Immortal tá tão legal, tem tanta coisa nova. E eu fiquei muito tempo sem jogar, e eu tô tristão de ter ficado tanto tempo sem jogar. Então eu já vim aqui, corri atrás do tempo perdido e falei, vou atualizar a galera, porque às vezes a pessoa também tá ali, se distanciou, e, mano, a gente perdeu bastante coisa. Mas é um bom tempo pra voltar, senhoras e senhores. Por quê? Porque em breve, aí, semana que vem, na verdade, né? A gente tem mais seis dias e seis horas desta temporada 2, e aí vai entrar a temporada 3 com um novo passe de batalha e muitos outros conteúdos novos. Tá? Inclusive, falando em passe de batalha e conteúdos novos, né? Olha essa armadura. Que bagulho animal que era a armadura desse passe. Ela vem com set completo também, as armas eu peguei, mas, mano, eu acho que eu não vou conseguir. 40 graus do passe de batalha seria muita coisa, senhoras e senhores, mas eu vou tentar, mesmo com treino e tudo mais, né? De qualquer maneira, já fiz uma recarguinha na nossa parceira, na minha querida Codashop, que tá patrocinando esse vídeo. É a maneira mais rápida, fácil e segura de você fazer a recarga dos seus jogos favoritos e das suas plataformas também, mano. Então, por exemplo, se você joga Genshin Impact, tá aqui, Genshin Impact, ó. Você manda o seu ID, já seleciona o seu servidor e faz o seu cadastro aí, já coloca. Também, se você tem Xbox e quiser o Game Pass, tem aí Game Pass com cashback, se não me engano. O Game Pass tá com cashback, se não me engano. Temos aí também o Call of Duty Mobile, esse com 10% de desconto no Pix, então, assim, é esse aqui. 10% de desconto no Pix, no Call of Duty Mobile. Então, tem muita coisa legal. É um site super seguro, tá no mundo inteiro, super confiável, cai na hora e te dá uma infinidade de opções de pagamento, certo? Além do que, você pode criar a sua conta, tem o Codacash pra você colocar e ele te dá várias outras promoções e vários jogos pra você conhecer na Codashop. Mais uma vez, agradecer a Codashop. E é óbvio, né, que eu já coloquei aí Diablo Immortal também, coloquei uns orbzinhos pra comprar o passe, pra pelo menos as armas desse passe eu ter. Eu tô namorando, estou namorando mandar logo um grauzão e pegar esse passe até o limite. Mas o que que eu vou fazer agora que eu voltar pro jogo? Primeiro de tudo, o link da Codashop tá aí no topo da descrição. Entra lá, Patifinho confia, Patifinho compre, muito obrigado Codashop pelo apoio e patrocínio, velho. Eu gosto muito de trazer bons produtos pra vocês e a Codashop é 100% confiável e tem muito cashback, ó. Cashback no Apex Legends Mobile, no PUBG Mobile, no Game Pass que nem eu falei pra vocês, mano. Vários descontos, então, não deixem de acessar Codashop pra fazer as suas recargas, certo? E vamos de volta pro vídeo, senhoras e senhores, porque é isso que vai acontecer agora. Porque assim, o que eu vou fazer? O que eu decidi que eu vou fazer? Mano, muita coisa pra mostrar pra vocês, inclusive o que que eu separei aqui? Eu separei essa matéria aqui da Blizzard, né, no próprio site deles pra falar das mudanças. Porque, por exemplo, agora entrou alteração de classe. Uma vez por semana, você pode alterar de graça a sua classe, pra não precisar ficar grindando tudo de novo. Olha que coisa linda! Você pode simplesmente mudar a sua classe, mano, agora. Tem o Jornada Heróica. Deixa eu mostrar o Jornada Heróica pra vocês também. O Jornada Heróica agora entra em Conquistas. E são conquistas que você vai fazendo e ele vai tendo capítulos, mano. Olha que da hora, mano. Olha que da hora. Em breve vai entrar o capítulo 5. Então, assim, ainda dá tempo de você entrar e fazer essas conquistas. Então, por exemplo, o tempo que eu fiquei de fora, mano, eu tô muito triste. Porque, tipo, eu deixei de pegar muita coisa. Mas dá pra acompanhar ainda. Se você, assim como eu, também parou e quer voltar, mano, dá pra voltar de boa. Fazer um grind, eu adoro madrugadinha, pegar, abrir um RPGzinho e curtir. Muitas melhorias de interface no jogo também, mano. Enfim, tem bastante coisa melhorando e um futuro promissor aí pro jogo, né, mano? Porque tem muita coisa aparecendo, né? Falando em coisas aparecendo, por exemplo, eu vou aqui colocar... Ah, não. Uma das coisas que eu tenho que fazer hoje é as masmorrinhas lendárias lá, aquela das máscaras. Eu vou fazendo enquanto eu troco uma ideinha. Porque no final é isso. Eu queria muito jogar um RPG. Mano, eu adoro RPG. A gente tá numa época boa de RPG, né? Eu tô jogando outros jogos também. Mas eu tava afim de um padrão grind real, tá ligado? E o grind real, no final das contas, é... Que é Diablo, acho que, mano, o bagulho que eu mais tão sujo. Quando eu penso no Diablo 4, velho. Então eu fui no cinema, fiquei conversando no Diablo 4 com a galera. E nem tem jogo ainda pra gente conversar. Mas a galera tá hypada, né, mano? Mas enfim. Mas o Mortal tá gostoso, o Mortal tá legal. Eu gosto desse jogo, né? Eu me diverti bastante. Eu abandonei ele quando eu senti que o meu progresso tava um pouquinho mais travado. Mas agora tem muita coisa, velho. Tem muita coisa. Tem bicho novo. Tem... Tem... Tem dungeon nova, mano. Tem missão. O late game dele tá com bastante coisa. Uma pessoa também que me fez voltar a querer testar aqui foi o... Foi o Emerson. Sabe o Emerson? Emerson BR? Veio aqui arrumar meu PC. E aí o Emerson chegou aqui pra mim. Falou... Patifões, tô viciado no Diablo Immortal. Vi seus vídeos e tal. Falei, mentira, mano. O Emerson está nível 99 de excelência, assim. É um negócio de doido, né? Eu falei, caraca. E eu perdi, pô. Fiquei triste. Então, quando eu vi o tanto de coisa que eu perdi... Mas tudo bem. Fiquei de novo. Dá pra recuperar. Dá pra compensar. E se preparar pra próxima season aí, temporada 3. Que eu quero mais jogar um pouquinho, né? Enfim. Então, vamos que vamos. E eu vou continuar minhas coberturas aí do Diablo 4 também. Eu fico muito feliz. Muita gente chegou no meu canal por conta do Diablo Immortal. E acabou que, né? Como eu viciei muito, eu destruí o jogo. Vê os lançamentos, acabei parando. Mas, enfim. Mas agora, vou voltar, né? Vamos fazer essa criptazinha aqui. Essa aqui tá sendo boa hoje, em especial. Porque eu quero dar uma acelerada nas missões do passe, né? Eu preciso fazer o quê? Na verdade, agora, o que eu mais preciso... Inclusive, se você tiver um clã que esteja no Tormenta 1... Me manda uma mensagem aí nos comentários. Papo reto. Aliás, como vocês estão? Vocês pararam também? Vocês continuaram? Mas se você estiver aí no jogo ainda... Me dá um salve aí, se você tem um clã que tiver Tormenta 1. Porque eu estou com dificuldades de achar pessoas pra fazer Dungeon Tormenta 1. E eu queria pessoas pra fazer Dungeon Tormenta 1, tá? Porque, senão, eu vou ficar mais travado ainda. Eu quero tentar dar uma compensada. Ver se eu consigo, tipo, dar uma grindadona monstra, tá ligado? Pra ver se eu pego pelo menos um Tormenta 2, 3 ali. Que eu acredito que deve ter uma galera absurda jogando nessas Tormentas mais altas. A parte boa é que o Diablo Immortal, quando você está muito abaixo do nível do servidor, ele te dá bônus de XP, né? Então, assim, a grande real mesmo é que até que eu estou upando rapidinho, tá ligado? Não está demorando pra eu fazer nível, não. Só hoje eu ganhei dois níveis, eu acho. Dá pra ganhar um terceiro. Então, eu acho que se eu... Mano, é aquilo, né? O Diablo Immortal, o estilo de jogo dele é... Se você joga todo dia um pouquinho, faz as missões diárias, faz o roteirinho básico ali diário, você não fica muito pra trás, né? É que eu dei mole mesmo, eu dei mole. Então, aí, eu me lasquei de besta. Mas eu vou compensar, chat. Eu só queria aproveitar, fazer esse videozinho aqui comentando com vocês. Pra saber qual que é a situação que vocês estão, né? Eu fiz aqui a dungeonzinha. Bom demais, né? Gostou, eu gosto. Eu achei gostosinho, um passatempo gostosinho, né? Na verdade, muitas críticas saiu uma notícia hoje, que eu acho que ele já bateu 100 milhões de dólares em oito semanas. O que é insano, né? Porque oito semanas é engraçado, não parece que faz oito semanas, né? Mas faz, porque a gente está indo pra Season 3. Insano, né, mano? Por causa de tudo que rolou no game. Mas, enfim, no final das contas, é isso que eu estava falando. Se eu tivesse jogado um pouquinho todo dia, duas loirinhas todo dia, Agora eu acho que eu teria conseguido acompanhar o nível da galera. Mas, de novo, dá pra correr atrás do tempo perdido, né? Eu tô Tormento 1 aí, tô precisando parar os Tormentos Logos. Mas eu tô fazendo, inclusive, as fendas, porque eu acumulei as mascarinhas. Então eu tô com bastante coisa aqui pra pegar, né? Ó, consequentemente, liberei missão. Já devo... Ó, não vou subir de nível ainda? Mentira. Faltou bem pouquinho, já vai dar pra subir daqui a pouco. Enfim, Jornada Heróica, então, que são essas missõezinhas que ficam aqui embaixo. E tem várias, tem capítulos, tem recompensas, mano. Tem muita coisa pra fazer. Eu tô com um pouco de dificuldade pra achar dungeon, então, por isso que eu tô falando com vocês, porque me ajudaria muito. Mas, ó, as caçadinhas, eu devo ter 24 caçadas ali acumulada. Honrarias, eu consigo gastar essas aí. Aprimorar umas gemas também vai ser bom pra mim. Tem bastante coisa aqui, ó. Baús no Sacrário de Benfad. Tem bastante coisa pra fazer. Bastante coisa pra explorar. E tem mais novidades do jogo também, ó. Que é o Caminho do Aventureiro. É um evento limitado que você completa tarefas. Tem o novo chefe do Infernicário, mano. Caraca, eu tenho o chefe do Infernicário pra fazer. Tem evento por tempo limitado aí. Lua voraz. Que ainda... Não, esse acabou. Quando esse vídeo sai, esse aqui já acabou. Oh, não! Teve o conjunto cosmético aí, tudo bem. Eu não gostei muito desse conjunto cosmético aqui, não. Mas, enfim, mano. Tem bastante coisa pra fazer aqui, ó. Aqui estão as atualizações de recursos também. Vale a pena dar uma olhada. Eu vou fazer mais um. Vou subir mais um nivelzinho aqui. Porque são as mascarinhas que eu acumulei mesmo. Porque, mano, de novo. Se você todo dia entra e joga um pouquinho, faz umas questzinhas, eu não estaria desatualizado, velho. Caraca, que fita, né? Mas como eu fiquei um tempo fora, né? Eu dei bastante dica aqui no começo do jogo. Então, você que tiver alguma dica maneira pra me mandar aí do... Do... Pô, eu usei uma skill ali totalmente torta. Aqui essas vezes é só ignorar essa galera. Se você tiver algumas dicas pra eu conseguir acompanhar a galera, mano, clã, serve... Tudo. Eu tô aceitando dicas, tá, senhores? Porque, talvez até classe. Apesar que eu gosto do meu cruzado, mano. O meu patifé tá na minha história. Foi um personagem que eu gostei demais, assim, de criar e de ter a experiência aqui no Imortal com ele. Mas, enfim. Então, fica aqui, né? Mais esse vídeo falando sobre o estado, né? Do jogo. Eu realmente fiquei um pouco triste quando eu vi que eu deixei bastante coisa pra trás, assim. Porque, mano, acabou que eu foquei em outras coisas? Normal. Eu sempre faço isso. Mas, como as seasons agora estão ficando bem curtinhas, né? Eu sinto que, inclusive, isso vai ser uma tendência pra gente nos jogos aí num futuro próximo, né? Que é a redução de tempo de season, né? Eu acho que hoje a gente tá demandando... O gamer, ele tá demandando um fluxo de conteúdo bem maior, né? Dos jogos. Então, assim... Eu acho que é normal que esse tipo de coisa meio que aconteça, né? Mas, enfim. Vamos aqui dar uma rasgada nessa galera. Eu ainda tô forte, pelo menos, né? E, de novo, vai dar pra compensar por causa das mecânicas do jogo. Mas, se tivesse algum método ainda que eu estiver perdendo, né? Pô, o comentário de vocês vai ser muito útil. Não só pra mim, mas também pra outras pessoas que me seguem aí pra procurar esse tipo de conteúdo, certo? Enfim. Ainda devo dar uma cadenciada na produção de conteúdo. Provavelmente eu devo jogar mais em off, né? Mais quando eu estiver de boinha pra dar aquela grindada. Todo dia eu devo fazer minhas daily missions. E os conteúdos aqui estão focados em outras coisas, né? O canal aqui no YouTube tá todo focado em RPG. Então, mais conteúdos de RPG vocês devem ver aqui com certeza, né? E o Diablo eu vou dar uma... Eu vou tentar compensar o tempo perdido meio que em off, assim. Que é de boa, né? Com a parada do mobile. Tudo isso aqui facilita um pouco a nossa vida, né? Mas, depois disso, eu vou dar aquela focadinha aí. Talvez pra cobrir os conteúdos da temporada 3. Que tá chegando aí já semana que vem, né? Então, eu vou tentar realmente compensar aí. Pra não ficar muito atrás. Fazer as DGs novas. Eu tenho que fazer o boss novo. Isso é legal. É legal quando a gente volta pro jogo e a gente, tipo... Por mais que, por um lado, eu esteja triste por ter perdido muita coisa. Por outro lado, eu tô feliz. Porque tem muita coisa pra eu fazer, né? E aí, no final das contas, é isso que a gente quer. Então, pra compensar o nível da galera. Pra tentar alcançar todo mundo aí. Vai ser um processo interessante. Tava trocando uma ideia também com alguns amigos aí. O que tem de bastante informação aí é que... O jogo tem um plano de desenvolvimento interessante, né? Tem conteúdos novos vindo por aí. Meu amigo, mas o Ferreiro ficou longe demais. Olha esse... Ah, é por aqui mesmo, né? Oxi. Que rolê, hein, Ferreiro? Qual foi, Árvore? Me fez dar mó voltona, velho. Tá doidão? Cara, é um processo, né? Quem acostumou já com o jogo, se você não viu, eu tenho bastante conteúdos do começo do game. Fiz umas fendinhas aqui pra ganhar um nível. De novo, eu queria muito pegar essa armadura do passe. Se chegar no último dia, mano, eu tiver... Aí eu vou... Aí eu vou boostar. Aí eu vou boostar. Vou pegar essa armadura do passe aqui. Pra pelo menos ter essa marcação aí. E, mano, tenho muito... Olha, o tanto de caçada que eu tenho pra fazer. Mano, eu tenho muita, muita, muita coisa pra fazer no game. Ó, já tenho coisa pra coletar aqui. Interessantíssimo. Opa, eu escolhi a turmalina que eu tô precisando. Beleza. E vamos seguir. Vamos seguir. Ainda tem... Querendo ou não, deixei passar esse passe. Mas o próximo eu não deixarei passar, senhoras e senhores. E você também não deixe passar, certo? De novo, conta com seus comentários, com as suas dicas. E fica aqui mais uma dica minha. É você fazer as suas recargas, seus jogos favoritos da Codashop. O link vai estar aí no topo da descrição. Mais uma vez, Codashop, muito obrigado pelo patrocínio nesse vídeo. Nos conteúdos da Codashop tá sempre presente demais. E eu fico muito feliz. É a maneira mais rápida, fácil, segura de você fazer recarga nos seus jogos e aplicativos favoritos. Inclusive tem até Tinder aqui, viu? Vai que você tá querendo achar um duo. Cadê? Eu lembro que aqui é o Tinder. Tem Tinder. Você quer achar um duo de Diablo Immortal? Tá aqui a solução, certo? Mas não perca as soluções da Codashop. Um cashback de Xbox Game Pass, PUBG Mobile, Apex Legends Mobile e COD Mobile com desconto no Pix. E, óbvio, nosso querido Diablo Immortal também está lá. Então, caso você queira fazer as recargas, o link da Codashop está aí no topo da descrição. Certo, senhores? E é isso. Eu vou parando por aqui. Na verdade, eu vou parando o vídeo por aqui. Mas eu vou continuar. Porque eu ainda tenho excelências pra pegar. Bastante excelência pra pegar, ó. Vamos que vamos. Eu tô fazendo aqui a árvore do aniquilador, né? Até porque eu tô jogando bem solo. Então é importante eu dar bastante dano nos caras. Esse aqui, toca pra ativar. Olha, que legal. Eu não sabia disso aqui. Pra cada monstro que você derrotar, a velocidade de ataque aumentará. Caraca, tá pra ganhar um boostzinho de 5% de velocidade de ataque? Interessante, senhoras e senhores. Interessante! Vamos seguir o fluxo. O grind. Todo dia jogar um pouquinho é o mínimo que eu tenho que fazer. Mas o meu plano agora é jogar bastantão pra gente chegar na temporada 3 semana que vem. Cheio de conteúdo pra vocês. Fechou? E você? Tava curioso pra saber como tava o Diablo Immortal? Eu também tava. E tô feliz. Tava triste porque deixei coisa passar. Mas tô feliz porque eu vou voltar. Ainda mais com a ajuda da Codashop. Fechou? Deixe seu like nesse vídeo se você gostou. Se inscreve no canal pra mais conteúdo. Principalmente de RPG. Que é o que tá rolando em massa aqui. E deixa um comentário. Conta com a sua participação. Tamo junto. É nóis. Até a próxima. Um beijo. E tchau.